Graças e paz, galerinha! Tudo bem com vocês? Hoje estou aqui com um poeta. Poeta? Com certeza, cantor. É, cantor, de vez em quando. Pregador, Tiago Brulha. Tudo bem, Tiago? Muito bom, conta com vocês, respeitado o público, conta com você também, nos abençoa. Tiago, quem vai casar? Irei casar, sexta-feira, em nome de Jesus, eu vou desencalhar, porque eu quero dizer, vou entrar no mar. Como é que dá o coração, a expectativa? Isso é legal, graças a Deus que tem paz, feliz, expectativa a mil. Vai ser uma noite marcante. Amém, é isso aí. Tiago que está com muitas conquistas na vida pessoal e na vida ministerial também. Que bom que você explicou isso, porque ela fala que é bom caralho, depois eu falo que estou com muitas conquistas, pegou uma moça aí. O casamento é uma conquista. É, então, aí você falou muitas conquistas e parecia que eu estava conquistando outras meninas. Não, é só ele. Com certeza, casamento é um plano de Deus. Tudo de bom, já quero deixar registrado aqui minhas felicitações. Felicitações, ela está bonita. Que seja uma noite realmente maravilhosa, em nome de Jesus. E vamos falar de vida ministerial? Vamos. É isso aí, você começou cantando em coral, é isso? É, minha mãe e meu pai regiam, cuidavam do coral na Igreja Batista e desde lá eu tive o privilégio de participar e foi muito bacana. Igreja Batista? Do Itaim Paulista, em Monalese, São Paulo. Você começou em coral infantil? Exatamente. E você começou a se destacar? É, eu sou filho do regente, né? Aí você acaba dando o destaque. Mas, não, graças a Deus, Deus me deu o privilégio de ter essa possibilidade de fazer o solo, de estar mais à frente. Foi muito legal. E de lá para a primeira composição? Demorou bastante. Demorou? Demorou, eu cantei um bom tempo no coral, depois eu comecei a fazer solo e duetos e aí eu entrei numa banda, numa banda de jovens que era com meu irmão mais velho e alguns amigos. E a minha primeira composição foi dentro desse contexto de uma banda, eu comecei a fazer músicas junto com um amigo chamado Julinho e de lá para cá a gente não tem parada. Você tinha mais ou menos que idade? Acho que a primeira música eu tinha por volta de 17 anos, 18. O que você lembra dessa época? Ah, eu lembro que eu era muito interativo, eu gostava de estar com as pessoas, eu amava muito, assim, a minha família ainda ama, eu tinha bons momentos na faculdade, estava começando a ingressar na faculdade, no universo, animado para aquela coisa de estudar. Minto, nessa idade eu estava fazendo cursinho e era muito bacana, muito bacana, foi uma experiência muito legal. Vocês foram bons, hein? Letras. Nossa, que legal, por isso o poeta, gente, ele escreve muito. Eu gosto de escrever. Pode seguir ele nas redes sociais, que vale a pena, eu estou sempre compartilhando alguma coisa dele e vale muito a pena, viu Tiago, meu Deus, Deus te abençoe. E deixa eu te perguntar, seu primeiro CD, como é que foi a expectativa, a gravação? Meu primeiro CD foi fruto de uma amizade, eu caminhava com o Baruc, trabalhava com ele e ele gostava muito, assim, de ajudar as pessoas, o Baruc ainda gosta muito disso, ele dá oportunidade de garimpar o que ele considera um talento e me honrou muito, me ajudou muito e foi ele que abriu esse espaço junto com o irmão dele, que na época ele assistiu uma gravadora. E foi através dessa gravadora que eu lancei meu primeiro trabalho, canções que eu já cantava numa igreja, cantava com os congressos jovens, isso é muito legal. Então, é que eu sempre costumo dizer que há um período chave, né, que a pessoa decide pelo ponto ministerial, decide seguir o universo ministerial, né, você revolucionou muitas coisas, como é que foi isso pra você? Como é que você decidiu, não, é isso mesmo que eu quero? Foi natural, assim, não houve, assim, um momento específico que eu decidi. Houve uma decisão constante, por conta da admiração que ele tinha pelo Baruc, que tenho, a referência interior pra mim é, e eu comecei a desejar viver algo parecido, obviamente numa escala menor, mas algo que abençoasse as pessoas, que me mostrasse o meu trabalho, que expressasse a minha fé, o meu coração. E foi assim que aconteceu, e a partir desse momento que eu falei, não, eu acho que eu consigo tocar o coração das pessoas com aquilo que eu vivo e escrevo, aí eu decidi não parar mais. É isso aí, nunca pensou em desistir? Várias vezes, várias. Acho que desistir é um sentimento que quase todas as pessoas já experimentaram, né, porque a gente se cobra muito, né, a gente é muito cobrado e se cobra muito. Eu já pensei várias vezes em desistir, e isso não é difícil de acontecer comigo, não, mas se eu penso dez vezes em desistir, eu penso vinte e continuo, sempre mais. Tem outro testemunho que te marcou no seu ministério? Vários, assim, mas um muito legal foi numa igreja que eu ministrei, em Suzano, e quando eu fiz o apelo, além de uma grande quantidade de pessoas estarem ali pedindo a Deus de direção, eu tinha uma família de três gerações, um senhor de idade com o seu filho e o seu neto, e eles vieram à frente, na minha direção, eu estava agachado na frente, assim, no tablado, e aquele senhor que devia ter, sei lá, 80, mais de 80 anos, ele encostou a cabeça no meu colo e chorou. E eu entendi que ali eu estava chorando no colo de um menino, eu estava chorando no colo de Deus, né, Deus estava me usando para consolar, aquilo foi muito marcante, né, quando um menino é usado para consolar um senhor. É, você comentou que eu fui filho de regente, de coral da igreja, e você nunca pensou em conhecer o mundo, vamos dizer assim, desviar, nunca teve essa tentação? Não, é que eu nunca fui uma pessoa muito fechada, eu sempre me relacionei bem com a galera de fora da igreja, eu sempre tive uma conversa bacana com amigos, então, é, nunca tive essa necessidade, não, assim, obviamente já pequei, já errei, já errei, erro, já errei, erro muito, mas dentro dessas possibilidades da vida, eu ainda caminho, caminho com Cristo, e é muito bom. Uma vez você me contou uma história que foi sobre a sua primeira composição, quando eu fiquei com a tua cabeça, vamos aí, porque só? É, eu estava numa vigília, e um amigo meu chorava muito, porque ele tinha medo que o irmão dele não fosse para o céu, que o irmão dele não se convertesse, é essa? É, essa. Ah, bom, você não olhou com uma cara assim, não é essa não, que o irmão dele não se convertesse, e a oração dele foi muito bonita, e quando ele acabou de orar, eu peguei a oração e cantei, e leva a minha vida, leva os meus sonhos, todos os meus desejos, todos os meus planos, mas de uma coisa eu preciso, não leva quem é o irmão sem Cristo, e essa virou a minha primeira peção. Nossa, é isso aí. Eu preciso te perguntar do super-herói, você sabe que é a minha favorita. O super-herói nasceu numa pregação, o pastor Ninho, meu pastor na época, onde ele pregava sobre os heróis da fé, e no final do sermão ele queria que eu cantasse, ele havia pedido para mim, e eu fiquei ouvindo aquela mensagem, pensando, escrevi a música, Deus deu graça, e ela se tornou essa poesia que tem alcançado os corações. Muitas pessoas têm regravado essas canções. Sim, algumas pessoas têm regravado, Baruque, Sandrinha, Soeiro, Luciano Cláudio, Magalhães, Felipe Magalhães, Samuel Mizaria, algumas pessoas têm regravado. Não parte um sentimento de ciúmes, ou você faz música mesmo para... Não, ciúme não. Minhas canções, quando eu não quero que as pessoas regravem, porque ela é muito pessoal, isso realmente é um ponto, eu não libero. Mas quando eu libero é porque eu acredito que ela já cumpriu aquele propósito da minha voz, e agora ela precisa alcançar voos mais altos contra as vozes. É isso aí. Vamos falar desse DVD aqui. Maravilhoso. Quantas faixas? Boa pergunta. 16. 16 faixas. Ele foi gravado aonde? Somos iguais? Foi na igreja Tabernáculo Jacuí, na Leste de São Paulo. E foi uma noite muito bacana, com muitos amigos, com muitas pessoas talentosas. E ficou registrado aquilo que Deus fez naquele dia. Tem participações aqui de... Lito Atabaia e Filipe Magalhães. É isso aí. O que você lembra de marcante nessa encarnação? Eu lembro do meu medo de dar errado, a insegurança, de... Mesmo com tantas horas de entrada? Não, o medo não é um sentimento inédito pra mim. Pelo contrário, é muito presente. É que todo dia eu tenho que lançar ele fora. A Bíblia fala que você precisa deixar que o amor perfeito lance fora o medo. Então, todo dia ele tem que ser lançado. Do dia que ele não é lançado, ele brota. E quando ele brota, ele produz frutos que são espalhados por dentro da gente. E fica difícil pra depois você retirar. Então, é necessário você todo dia abrir mão do medo e deixar a vida continuar. Tem uma música nesse DVD que te marcou, Tiago? Somos Iguais. Acho que é a música mais especial. Aquela que fala que a gente chora, sente dor e às vezes pensa em parar. A gente luta pra viver o amor, mas nem sempre a gente sabe amar. Porque nós somos heróis, nós somos fralhos, nós somos iguais. É engraçado que quando a gente sobe em cima de um altar, o povo pensa que a gente não tem problema, né? Não, temos. E que o nosso maior problema não seja um erro no altar, né? Todos temos problemas e é um problema quando você finge que não tem problema pra estar no altar. É, tem que estar se professorando sempre. E uma curiosidade, você fez aula de piano clássico? Estudei um tempo de piano, três anos. Depois fiz mais de três anos de piano popular. Mas com o tempo parei de tocar e perdi bastante a prática. Até mesmo o teclado? É, toco bem pouco, bem pouco. Comparado com o que eu já toquei, tô bem mais limitado. Mas ainda uso pra compor e de vez em quando arrisco. Você citou a expressão popular. O que faz uma música ser popular? Quando você compõe, você pensa assim, olha, eu preciso fazer esse refrão assim pra ficar chiclete na banda do povo? Não, as minhas canções são minha história, assim. Elas simplesmente nascem. Eu não penso que cor que vai ser o olho, eu não penso como é que vai ser o cabelo, eu não penso a cor da pele. Nasce. É realmente como se viesse dos céus, né? Ela nasce, eu tiro a foto, desculpa, não é. Tem alguma dica pra quem compõe? Pra quem tá iniciando no Ministério Musical? Eu acho que a maior dica de todas é você ter uma autocriticidade, assim, né? Você ter uma capacidade de avaliar se aquilo que você tá fazendo é bom. Bom no sentido de comunicar o que você quer comunicar de uma maneira perceptível, dentro de uma postura musical que faça parte do universo que você vive. E ler muito, ler é importante, te dar palavras, te dar raciocínio, te dar histórias, ler é importante. Intimidade com Deus, com certeza. Pra quem não sabe, o Tiago e a Leda Batista Intervidas, convida o pessoal, fala um pouco da igreja. Comunidade Intervidas fica aqui no Carrão, uma igreja simples de gente que tá tentando ser parecida com Jesus, gente com um coração apaixonado por Deus e que ainda tá no processo de descobrir como expressar esse amor. A igreja precisa cada dia aprender a como expressar o amor. Qual a importância da igreja? Total, a igreja é um instrumento pra aperfeiçoar cada ser humano, né? A igreja é o corpo de Cristo decidindo pra onde caminhar. A igreja é a direção. É isso aí. Vamos fazer um bate-bola, jogo rápido pra terminar? Vamos. Uma alegria? Deus. Uma necessidade? Amigos. Um sonho? Não ter medo de sonhar. Uma tristeza? Necessária pra compor. É isso aí, um alvo, um objetivo? Corações. Teatro grulha por teatro grulha? Imperfeito. Um versículo? Um versículo. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. A música da sua vida? A que ainda vai nascer. É isso aí. Deixa uma mensagem pra quem tá do outro lado. Que Deus abençoe vocês. Eu gostaria de falar com um pouco mais de calma, né? Conversar um pouco mais com você. Mas eu tenho que ir embora. Mas foi muito bom poder compartilhar um pouco da minha vida com vocês, com o meu trabalho. Que Deus abençoe vocês. Fortaleça a sua fé. Enriqueça o seu coração. E dê paz. É isso aí. Eu que quero agradecer pela paciência por me receber. Deixa eu mais uma vez terminar aqui em Consumos Iguais. Como é que faz pra adquirir? É só você procurar no site artecristana.com.br. Talvez uma loja perto da sua casa. E já que eu falei e comentei com vocês de redes sociais, deixa aí o seu Facebook. Tiago Brulho, oficial, Twitter, Tiago Brulho e Instagram, Tiago Brulho. Vale a pena, gente. É isso aí. Deus abençoe, galerinha. A paz. Preciso do teu perdão, Senhor. Eu confio em ti, Deus. Eu confio em ti. Eu confio em ti, Deus. Eu confio em ti. Dependo Da paz que vem de ti. Dependo No teu olhar em mim Eu confio em ti, Deus. Eu confio em ti, Deus.